Há 15 anos, indígenas caigangues vivem na faixa de domínio da BR-158, em Vitorino. Hoje, são 19 famílias. Elas vivem em constante perigo às margens da rodovia. Agora, com a terceira faixa, dobrou o risco de acidente, né? Já o carro tem batido na Índia ali embaixo, nossos cachorrinhos estão morrendo tudo. E nós estamos temendo muito pela nossa vida aqui. As famílias são da reserva de Mangueirinha, de onde saíram em 2006, moraram em Capanema e em 2009 se mudaram para Vitorino. A situação aqui sempre foi tensa. O tema foi motivo de muitos movimentos e a Prefeitura foi condenada, num processo antigo, a encontrar uma solução provisória transitória para essa situação. O município adquiriu essa área com pouco mais de 39 mil metros quadrados e destinou parte dela, 10 mil metros, na parte superior, para realocar as famílias indígenas. Antes mesmo de preparada, eles começaram a ocupar a área e não concordaram com o local definido. Apresentaram uma contraproposta para a comunidade na parte mais plana e ocupando praticamente toda a área. Diante do impasse, nesta terça-feira foram realizadas duas reuniões para uma tentativa de acordo. Uma delas teve a participação, além de representantes do município, da comunidade indígena, acessuária e FUNAI, do Ministério Público Federal e Defensoria Pública, de forma online. Durante o encontro, a Prefeitura defendeu sua proposta de realocar a comunidade indígena na área de 10 mil metros quadrados na parte superior. E os indígenas, o projeto de ocupar a parte mais plana, com área bem maior que é ofertada pela Prefeitura. O promotor tentou por vários momentos o entendimento entre as partes. Chegar ao consenso antes de evitar que o judiciário decida e gere eventual descontentamento de parte do desenvolvimento do problema. Depois de quase três horas de debates, foi acordado que a Prefeitura vai contratar um novo serviço topográfico para dimensionar um projeto com 40% da área total para a comunidade indígena, com a participação deles na construção da proposta. E que no próximo dia 10 de março, em nova reunião online com o Ministério Público Federal, seja tomada a decisão definitiva. Compete ao município de Vitorino encontrar uma área que seja provisoriamente, e a decisão é bastante subjetiva em alguns elementos, porque ela não estabelece a área mínima ou a área máxima. Então, é uma definição do município e nós envolvemos a comunidade nessa conversação justamente para que a comunidade participe e nós possamos preservar, nas condições mínimas, os elementos naturais, tradições e culturas da comunidade indígena também. Ela não vai abrangir toda a demanda que é de uma comunidade indígena, que é de dentro da comunidade indígena. Mas ela já vai exprimir um pouco da necessidade, ela já vai dar um pouco mais de conforto para a comunidade. Até mesmo pelo fato de ela sair da área de risco, já é uma grande vitória da comunidade.